Olá pessoal hoje estou aqui no Carrefour Pereira Barreto viu para vocês que gostam de ver plantinhas estão no canal certo aqui no recanto da Cida onde eu vou colocar você a separar dos valores das plantinhas viu então vamos começar com o nosso vídeo de hoje vamos lá amores aqui no Carrefour Pereira Barreto em Santo André Flor Prímula R$ 11,99 Muitas flores lindas tá R$ 12,99 a cinorária flor cinorária essa é nova Amigas não esquece de deixar o joinha para mim que é muito importante para mim R$ 27,99 as begonhas olha a amarela que linda Flores de maio R$ 14,99 Minhas amigas as plantas encantam o nosso lar R$ 4,99 Flores de maio R$ 4,99 Flores de maio R$ 5,99 Amigas de maio R$ 5,99 Flores de maio R$ 5,99 É muito bom você ganhar uma flor linda de maio R$ 6,99 Olha que lindeza Gerbera Gerbera Olha Que maravilhosa Aqui está essa floração Só R$ 10,99 R$ 32,99 R$ 4,99 Calanchói Uma floraçãozinha mais linda que a outra R$ 4,99 Flores de maio R$ 7,49 R$ 100,00 Floração R$ 11,00 As tulipas R$ 15,99 R$ 15,99 As tulipas R$ 17,99 Os maravilhosos cróton R$ 19,99 As maravilhosas Samambaia R$ 37,99 Essa planta belíssima R$ 47,99 R$ 47,99 A planta fixa Atenção cliente Caricur O estado de São Paulo Decretou o uso de páscara Compreendo a risa Com o caro Obrigatório Em estabelecimentos comerciais Lindas, hein? Cactos mini R$ 3,19 Amiga, se você estiver gostando do vídeo Me ajuda aí deixando joinha pra mim Tá bom? Entra nos comentários E muito obrigada pelo seu carinho As rosas do deserto Já no fim R$ 9,49 Olha, estão aqui Bonitinhas, hein? As hidroculturas R$ 6,99 Lindinhas E as palmeiras R$ 8,49 R$ 2,19 As suculentas Pote mini R$ 1,99 As mini Achei o que eu quero comprar Pra me enfeitar Minhas cestinhas Minhas cestinhas Que eu tenho na minha casa De cerâmica Quero colocar essas florzinhas Lá Echeverias R$ 7,99 Essas Pote médio Olha que belíssima Belíssimas Essas de R$ 7,49 R$ 7,99 Também Muito lindas Músculo variado R$ 5,49 Lindos Vem verdinho Uma graça As mini samambaias Havaianas R$ 8,49 Olha que lindas Carrefour Carrefour Aqui Na avenida Pereira Barreto Carrefour Pereira Barreto Samambai Havaiana Peperômia Peperômia Escandês R$ 22,99 As ervas aromáticas R$ 27,99 E aqui também tem a jiboia R$ 22,99 Essa maravilha aqui R$ 24,99 Ela é parecida com a jiboia Na minha opinião Aqui o lírio R$ 7,99 O lírio Mini O pote R$ 11 A fitônia R$ 24,99 A jiboia verde R$ 22,99 Cimento ornamental R$ 5,99 Carrefour Pereira Barreto Em frente Ao Mário Covas Pessoal A costela De Adão Está R$ 44,99 Linda Linda Costela De Adão A rosa do deserto Olha quantas mudinhas Ela está R$ 26,99 A rosa do deserto Está sem floração Já murchou a floração dela Mas ela está muito Encerrando o meu vídeo De hoje Minhas queridas Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Um beijo no coração De cada uma de vocês E até o próximo vídeo Se Deus assim nos permitir De cada uma de vocês E aí Amém E aí Seouxe